Música Olá amigos do Youtube, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal, cansado, são 5 e pouco da tarde, acabei de sair do serviço, primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que me apoiaram no último vídeo, vocês entenderam o meu posicionamento, o que eu quis passar no vídeo, muito obrigado e é isso aí, vamos continuar, vamos em frente, não é verdade? E eu quero deixar uma mensagem rapidinha, hoje eu não vou falar muito pessoal, porque realmente eu estou cansado, estou indo para casa agora, olha só, como são as coisas né? Eu, essa semana, foi ontem, mais exatamente ontem, pessoas que comunicavam comigo do Brasil já estão chegando aqui no Japão, para trabalhar, e elas entram em contato comigo aqui né? E ontem eu tive o prazer de conversar com um casal muito bacana, e poxa vida, é o que faz valer a pena fazer esses vídeos pessoal, você vê que as pessoas estão um pouco assustadas, elas chegam, primeira vez, não estou falando que as pessoas que já estiveram aqui, Mas as que vieram pela primeira vez, as que vêm pela primeira vez, e chegam aqui assustadas, chegam aqui cheias de medos, cheias de desconfianças, não sabem muito bem como fazer, como lidar, como proceder, Então, elas veem na gente uma pessoa em quem pode confiar, no sentido de orientação, no sentido de falar uma verdade para elas né? Isso é muito gratificante, isso é muito bom, eu tive a conversa com os dois, com o casal, e eles estão muito mais confiantes, e isso é muito bom Sabe, isso me faz lembrar muito quando eu cheguei no Japão Hoje ainda pessoal, a internet está difundida aí, hoje, por um celular aí você entra no Skype, você entra aí no WhatsApp, você entra em qualquer lugar aí, consegue falar com a família na hora Na minha época não tinha disso não, na minha época eram os cartãozão telefônico, que comia mais tempo do que se falava Eram as cartas escritas, que demoravam sete dias, uma semana para chegar, se você não fosse registrada E, mas mesmo assim os medos são os mesmos, você vê né, que a essência não muda, os medos são os mesmos, a insegurança é a mesma E a gente começa a entender por que que Deus nos trouxe para cá Né? Porque pessoal, eu vou falar uma coisa, todo mundo que está aqui tem uma experiência, todo mundo que está aqui tem uma experiência Mas eu respeito, nem todo mundo quer colaborar, nem todo mundo quer perder, entre aspas, o tempo falando com pessoas que chegaram agora, com pessoas que estão passando por problemas Mas eu me lembro, eu me lembro de quando eu cheguei pessoal, eu me lembro de quando eu cheguei aqui sozinho Sozinho Já contei em vídeo para vocês Passava o sábado e o domingo, não, o sábado eu trabalhava, perdão Passava o sábado à noite e o domingo inteiro sozinho, sem um amigo Eu morava no interior, numa cidade chamada Yoshida É, no estado de Shizuoka É uma cidade do interior, é uma cidade portuária Tem um porto pequeno lá Nós trabalhávamos com descascar peixe na época E as pessoas que eu conhecia, ali que trabalhavam comigo, que moravam no mesmo conjunto de prédios, eles desapareciam Que já eram pessoas experientes de Japão Outros tinham a família deles E eu ficava sozinho cara, ficava sozinho Eu sei o que é solidão pessoal, eu sei, eu sei o que é solidão Eu sei o que é você lembrar da comida da mãe Eu sei o que é você lembrar do irmão Eu sei Tudo isso que as pessoas passam aqui, eu sei, eu passei Ninguém me contou Mas não me faz mais especial que ninguém não Não me faz mais especial que ninguém É muito pelo contrário, eu quero dividir isso Eu falei para esse casal ontem Se eu venci tudo isso, vocês vencem Vocês vão vencer E eu me lembro de pessoas que foram direcionadas por Deus mesmo Para me ajudar Inclusive duas delas Na verdade uma A outra me ajudou, mas eu já estava com o tempo de Japão Teve um rapaz que me ajudou muito Ele já não está mais entre nós Ele já não mora mais nesse mundo Deus já recolheu ele E eu falo Deus porque ele era um rapaz cristão Infelizmente ele foi para o Brasil e faleceu no acidente de carro Mas eu vou ser eternamente grato a ele Outro que me ajudou foi quando eu mudei para essa cidade que eu estou hoje Então eu racha Já vai completar 14 anos aqui só nessa cidade Que me ajudou muito, foi como um pai para mim E que também já não está mais entre nós Então eu sou grato A essas pessoas E principalmente sou grato a Deus Que direcionou essas pessoas E ambos falavam uma coisa muito similar Eles falavam o seguinte Nelson, quando você Lá na frente, quando pessoas te procurarem para ajudar Ajude elas Estou aqui E de qualquer forma também Eu acho que isso está no DNA Está no DNA Isso não quer dizer que eu sou melhor, mais especial Que ninguém Não é isso Não leve para esse lado Só que significa Que quando a gente se bota à disposição Quando a gente se coloca à disposição De Deus E do próximo Sempre vai ter trabalho para nós Sempre vai ter Mas é isso daí pessoal Eu quero agradecer muito mesmo A Deus E a todos vocês que confiam no nosso trabalho Você vê a responsabilidade Falar com o pai de família Sabe o que é isso? Você dá conselho para um pai de família E você vê o olho da pessoa brilhar E falar assim Puxa, eu vou conseguir? Não é para qualquer um não pessoal Eu agradeço a Deus De me capacitar Porque se depender de mim Eu não tenho nada para falar Nada Mas na hora Eu não ouço uma voz me falando Mas vem aqui ó Na cabeça E eu lembro de tudo que eu passei E que ainda passa né Luta não acaba Pessoal Eu estou meio Estou baleado hoje Estou cansado Deixa eu falar uma coisa para vocês Logo logo Eu vou estar dando meus abraços Tem muita gente pedindo Manda um alô Manda um abraço Eu vou mandar hoje Para o Richard Guy Eu acho que o nome dele é esse Ele vive lá Colocando Lá conversando comigo Richard Um abraço para você Tá bom? Tem uns canais Que eu quero divulgar De amigos meus Mas eu Eu quero divulgar com calma Beleza? Vou dar uma força Para os meus amigos aí também Tá bom? Tá bom Fabião Não esqueci de você não O meu amigo de Gring Brothers também O Fabinho né Você também Não esqueci de você também não Viu? Fica tranquilo No momento certo Aí nós vamos Dar um tchan no canal de vocês Beleza? É... Pessoal Próximo vídeo agora Consegui um negócio muito bacana Muito legal Vocês vão gostar Um vídeo de entrevista Eu e o Jovan Lembra do Jovan? Aquele rapazinho lá Do vídeo da escola Nós entrevistamos um amigo nosso Em inglês Porque ele Ele não fala português Ele fala um pouquinho de português Tá aprendendo Mas virou uma lambança Que vocês vão ver Foi muito engraçado Foi muito legal É o próximo vídeo É o vídeo da semana Tá bom? Então pessoal Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Fui!